Por ano, mais de 2 milhões de mulheres sofrem agressão no Brasil, segundo o IBGE. Dois terços das denúncias têm algo em comum. São praticadas por atuais ou ex-companheiros, namorados ou amantes da vítima. Maria da Penha entrou para as estatísticas em 1983, quando levou um tiro do próprio marido enquanto dormia e ficou numa cadeira de rodas. Ela denunciou o caso à Organização dos Estados Americanos, que condenou o Brasil pela demora de punir o agressor. Depois disso, ele foi para a cadeia. Mas para ela, a maior conquista foi a criação da Lei Maria da Penha, que completa 11 anos. Sou feliz porque eu sei que as minhas filhas não vão passar pelo que eu passei, porque existe uma lei. Eu sei que muitas mulheres se beneficiaram demais com essa lei. E eu provei que a justiça precisava ser repensada, porque a mulher sempre foi vítima do machismo na sociedade. Não do machismo entre quatro paredes, mas o machismo público. Que quantas mulheres morrem, morriam assassinadas e quem era responsável era a própria, na boca dos advogados. Ela morreu porque ela afrontou. Ela morreu porque ela traiu. Em 11 anos de lei Maria da Penha, foram mais de 5 milhões de atendimentos realizados pela Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 180. A maioria das denúncias foram feitas pela própria vítima. A delegacia da mulher é a porta de entrada para quem decide denunciar a agressão. Se o delegado entender que a mulher está mesmo em situação de perigo, ele tem 48 horas para pedir a proteção dela na justiça. Cada caso é um caso. O agressor pode ser proibido de chegar perto da casa, da vítima, de falar com ela, com familiares. Já a justiça tem outras 48 horas para bater o martelo. O problema é que em algumas regiões do país, mulheres enfrentam desafios para conseguir serviços de proteção. É necessário que essa delegacia de polícia funcione 24 horas. A delegacia da mulher funcione 24 horas, que funcione aos finais de semana. Outro desafio que nós temos é fazer com que essa medida protetiva seja emitida o mais rápido possível. Ela chegue a tempo de proteger essa mulher, o que muitas vezes não acontece. A Lei Maria da Penha prevê a criação de uma rede para dar assistência psicológica, social, jurídica e até abrigo às vítimas. Mas onde ela existe, a distância entre os locais de atendimento ainda é um problema. Nós temos no Brasil algumas regiões delicadas, como a região norte do país, que é praticamente cortada por rios. Então que a gente precisa buscar alternativas para tentar fazer com que a mulher seja atendida e que a gente consiga garantir a integridade física, não só dela, mas de toda a família dela. A violência doméstica deixa marcas e se recuperar desse trauma e recomeçar sozinha, muitas vezes é difícil. É nesse momento que os serviços dos centros de atendimento à mulher entram em ação, para a mulher não voltar atrás. A gente trabalha o empoderamento. O empoderamento no sentido de ela começar a refletir que aquilo que ela vive em termos de violência, se ela estiver vivendo, não é aceitável. Que aquilo não é uma pré-condição para que haja um relacionamento, se sujeitar, muitas vezes, à impulsividade, ao ciúme excessivo do companheiro. E aí a gente tenta, de alguma maneira, fazer esse empoderamento no sentido de mostrar para ela que, olha, isso não é aceitável e estamos do seu lado e existem instituições e atores do poder público e da sociedade que vão estar do lado dela também e que estão aqui na Casa da Mulher Brasileira. Por conta disso, desde que a Lei Maria da Penha entrou em vigor, tem crescido no país o número de medidas protetivas de urgência às vítimas de violência doméstica. Em busca dessa proteção, Ana Maria veio até este centro de atendimento para a mulher no Distrito Federal denunciar os quase 30 anos de agressão do ex-companheiro. Era uma discussão, era uma bebida de um lado, uma confusão do outro e ele brigava, aí eu, às vezes, eu resolvia falar alguma coisa e ele ficava com raiva e quebrava as coisas. Era assim naquela época. Eu fiquei muito submissa, muito, sabe, desprotegida, com medo, né, insegura. Se eu tivesse tido mais segurança em mim, de repente nada daquilo tinha acontecido. Aqui ela recebeu atendimento psicológico e também jurídico para dar entrada no pedido de divórcio. Quando eu chego aqui na Casa da Mulher, eu vejo aí, é juiz, né, é advogado, é, tem todos, a coordenadora, o pessoal que trabalha na casa. Aqui protege, né, porque existe a lei Maria da Penha. Psicologicamente eu estou bem e quando eu vejo alguma mulher passando por isso também, eu oriento, né, enfrenta, levanta a cabeça, que não é assim, que não pode, né, não pode deixar acontecer. E, né, eu fiz vários cursos e estou fazendo enfermagem agora, né, e massa terapeuta agora também já sou, olha só, eu comecei com um curso e já estou com quatro cursos. Então eu estou muito feliz, existe uma lei sim e ela protege.